E te faço o meu pedido de não me esquecer de ti Meu amor é como este pão que era a tribo que alguém tratou Depois colheu e depois tornou-se salvação E deu mais vida e alimentou o povo meu Eu te ofereço este pão Eu te ofereço meu amor Eu te ofereço este pão Eu te ofereço meu amor Minha vida tem sentido Cada vez que eu venho aqui E te faço o meu pedido De não me esquecer de mim Meu amor é como este vinho Que é fruto que alguém tratou Depois colheu e depois tornou-se salvação E deu mais vida e saciou o povo meu Eu te ofereço pio e pão Eu te ofereço meu amor Eu te ofereço meu amor Eu te ofereço Eu te ofereço pio e pão 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 Obrigado.